Vamos lá! Vamos ligar agora com o chefe final do ataque religioso O Arai Fazer assim para resolver o dano do boy E do adversário A Saori pode ir de duas formas Como curandeira Ou como limpa bolsa A Saori O Arai Também vai precisar de uma fauna O Irt Vai ficar causado O Milo O Milo Aqui pode vir com a Saori A Saori A Saori A Saori A Saori E como ele está Com Reparo Ele consegue ativar alguma outra Em Paulo Fica sem Cosmos Quando deixa sem Cosmos É para ativar a passiva dele Mais rápido Vamos lá O quanto é que dá Tempo Outo Quebra Quebra Do Ah Vamos levar um lugar da Saori Vamos levar um O seu também O seu está feio Vamos lá Não vai defender o cara A dor do lado 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 Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?